O São João chegou a uma das épocas mais queridas do ano, né? Trazendo forró, muita comida típica, mas também os riscos trazidos pelos fogos de artifício. E pensando nisso, a gente convidou hoje o doutor Sérgio Rodrigo, que é cirurgião plástico, que vai contar pra gente um pouco dos cuidados que devemos tomar nessa época, né? Seja bem-vindo, LFTV. Obrigado, obrigado a todos. Conta pra gente, então, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter ao manusear fogos de artifício. Então, nessa época junina, aumentam bastante os índices de casos de queimaduras atendidos no pronto-socorro, principalmente aqui na Bahia, onde é uma festa bem tradicional. E alertar sobre os cuidados com esses fogos de artifício é sempre bem prudente, né? Temos que sempre avaliar as condições, a procedência desses fogos de artifício, para tentar a idade do manuseio desses fogos de artifício também. E a gente sempre tem uma estrutura reforçada do hospitalar, nessa época junina, para atender essa demanda aí que cresce bastante nessa época do ano. Nessa época é muito comum vermos também campanhas, né? As pessoas pedindo doação de sangue. É muito importante também que as pessoas participem dessas campanhas, né? Sim, como é uma festa junina, a gente tem um aumento do consumo de bebidas alcoólicas, um aumento de número de acidentes e os pronto-socorros, de uma maneira geral, ficam bem mais cheios. E, consequentemente, o uso de hemoderivados, que é no caso o sangue, são bem mais requisitados. Certo. E a pessoa que sofre uma queimadura por fogo de artifício, quais são os procedimentos que devem ser tomados logo após esse acidente? Bem, as queimaduras, de uma maneira geral, elas são classificadas em graus, né? Quando a gente aborda o queimado, né? Existe aquela queimadura superficial, que a gente fala, né? Que é aquela queimadura que vai doer apenas, que vai ficar somente vermelha. Essa queimadura, geralmente, a gente consegue aliviar em casa, né? Com o uso de pomadas, de cremes. Persistindo essa queimadura com bolhas, ou a gente fala em áreas íntimas do corpo, que são essas áreas íntimas, né? São regiões de genitália, regiões de mão também. A gente tem que procurar um pronto-socorro para atendimento, né? E lá, nesse atendimento, vai caber o médico encaminhar para um centro de referência. Que, no caso, aqui no nosso estado, na nossa cidade, melhor dizendo, é o município de Salvador, o HGN. Onde a gente tem um suporte muito grande para o atendimento dos grandes queimados, tanto de Salvador e da região metropolitana. E, dependendo do grau dessa queimadura, às vezes, é preciso um procedimento cirúrgico, né? Sim. A queimadura, como eu tinha falado, ela se divide em graus. Primeiro, segundo e terceiro graus. Geralmente, no segundo grau profundo, que é um segundo grau um pouco mais agressivo, e no terceiro grau, a gente vai precisar fazer um procedimento chamado enxergo de pele. Que é, a grosso modo, tirar peles de outras partes do nosso corpo para colocar naquela parte ali para regenerar. Hoje em dia, o Brasil está bem avançado nisso. Inclusive, existem trabalhos pioneiros, inclusive do Nordeste, em Fortaleza, onde a gente vem utilizando pele da tilápia, né? De um peixe para fazer essa reconstrução e melhorar a cicatização. Então, é melhor mesmo evitar esse tipo de acidente? Com certeza. O melhor meio é a prevenção. São campanhas educativas em relação ao acesso a esses fogos, atentar para a idade do uso. E, é claro, se realmente acontecer, tem que ser realmente procurada assistência médica para ser devidamente triada, né? Como eu falei, existem níveis para você atender esse paciente. Em casos graves, a gente realmente atende nos centros de queimados, que no nosso caso aqui na Bahia é o Hospital Geral do Estado. Tá bom. Muito obrigado, doutor, pela visita e pelas dicas. Muito obrigado. Então, dicas dadas, vamos tomar muito cuidado no São João.